Vocês de casa, hein? Sente suas pernas cansadas? Ih, olha, pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então, minha gente, olha, fique atenta a esses sinais e cuide das suas pernas com creme Vássia. O creme Vássia, ele vai auxiliar no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e ainda vai tirar aquela sensação de incômodo, né? Ajudando a prevenir as varizes. Dá uma olhada. Tenha pernas saudáveis e perfeitas por toda a vida. Chegou o Vássia, um eficaz creme para pernas formulado com óleos e extratos naturais. Vássia reduz aquela sensação de pernas cansadas, peso e formigamento causado pelas varizes. Auxilia na circulação e deixa a aparência de suas pernas ainda mais bonitas. Não sopra mais com suas pernas. Vássia creme. Combate o mal-estar causado pelas varizes. Acesse o site, viu? Ultrafarma.com.br Ou ligue para 0 operadora 11 5591 1466 para adquirir o seu. Ah, a Ultrafarma, ela é entregue em todo o Brasil. Vássia, pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí